A próxima banda a se apresentar será a banda de Mogi das Cruzes com Tecdent, com o Oscaril e Sedona, composta por 25 integrantes, sob a emergência de Luciana de Caíto. Autoapresentação da banda. A banda de Mogi das Cruzes é formada por pessoas que disponibilizam o seu tempo para compartilhar emoções. Nas experiências, digamos, mais novos, ao mesmo tempo que apendem. Assim, todos crescem juntos, mesmo que tantos afazeres no dia a dia, nos expulsamos para não perder a tradição e a cara do nosso convite. Mas, mais uma vez, nos dedicamos ao máximo para que pudéssemos contribuir a gratidão de todos que nos apoiam. E então, com vocês, Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Mogi das Cruzes com Tecdent. Uma grande salva de palmas! Obrigado. 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 Obrigado.